Como vender mais? Eu vou te ensinar uma técnica simples que uma vez aplicada em vendas vai te permitir aumentar de forma considerável a tua taxa de conversão. A gente chama isso de Rapport em Vendas. E eu quero te passar um passo a passo simples que uma vez aplicado no teu atendimento comercial vai levar a tua taxa de conversão para o próximo nível. Novo por aqui, se inscreve agora, marca aqui, clica no sininho para ele notificar. Toda vez que tiver um conteúdo novo do canal, o YouTube vai te avisar que tem um conteúdo para você se aprimorar, para você aprender mais, para você vender mais. E outra coisa, deixa a sua curtida agora porque eu sei que no final você esquece. Isso é muito importante para falar para o YouTube que o nosso conteúdo, que o nosso trabalho está sendo útil para você. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência no meu Instagram é Tiago, o que eu preciso fazer para vender mais? Ou como eu faço para ter mais conversão em vendas? Ou estou falando com todo mundo e não estou fechando nada. Se você também tem algum problema parecido com esses que eu acabei de listar, eu vou te ensinar um processo simples para você ampliar a tua conexão com o teu cliente. A palavra Rapport vem do francês. Quer dizer trazer para perto ou estar próximo. O que acontece? O Rapport usa algumas estratégias que estão muito relacionadas à psicologia para criar uma proximidade maior com uma pessoa. Não sei se já aconteceu isso contigo. Você está em uma festa, está em um evento, você conhece uma pessoa e você tem uma percepção de que você já conhece aquela pessoa há muito tempo ou que tem uma familiaridade muito grande ou quer ter um amigo de infância. Pode ser que essa pessoa tenha feito isso de maneira instintiva, mas pode ser também que não. O Rapport é uma maneira de você criar uma ligação mais forte e usar algumas estratégias simples para diminuir o distanciamento de uma pessoa ou a não confiança de uma pessoa em você. Agora imagine o seguinte, o que acontece em vendas? Toda vez que nós vamos interagir com uma pessoa, a gente sempre usa uma experiência passada para ditar a maneira como eu vou me comportar. Todos nós já passamos por algum evento onde um vendedor nos contou ou nos deu uma informação que não era real ou criou uma expectativa em real. Em vendas, muitas pessoas não se comportam da melhor maneira. Só que o que acontece? Você guardou a informação de que não vale a pena confiar em vendedor. O que acontece contigo no teu atendimento comercial? Nos teus primeiros minutos, assim que um cliente começa a interagir contigo, ele começa com uma distância maior e conforme você vai conquistando a confiança dele, você vai se aproximando. O Rapport é justamente um passo a passo para você quebrar esse gelo, quebrar esse distanciamento e conseguir ter uma proximidade maior do teu potencial cliente. Eu separei algumas estratégias bem simples que vão te permitir se conectar com as pessoas e aumentar de maneira relevante a tua taxa de conversão. Bora lá! O primeiro ponto do Rapport é escutar muito bem. Escutar muito bem a outra pessoa. Você se considera uma pessoa que escuta bem? Porque a maioria de nós está mais preocupado em falar do que escutar. Tem uma ferramenta americana chamada Gongo que ela fez um estudo ouvindo milhões de ligações e ela percebeu o seguinte. Os caras que mais vendem falam apenas 30% do tempo. 70% do tempo quem falava era o cliente. Você concorda que você escuta bem ou que você escuta mal? Vamos fazer um teste. Então eu quero ver se você escuta muito bem. Você vai repetir exatamente tudo o que eu fizer. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, levanta a tua mão. Levantou a mão? Tá. Então, segunda coisa. Coloca a mão na barriga. Colocou a mão na barriga. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no pescoço. Coloca a mão na nuca. Coloca a mão na nuca. Aqui é a tua nuca. Não, né? Você não está escutando bem. O cara que está atrás da câmera não fez da maneira correta. Mas o que acontece? A gente é muito mais visual do que auditivo. Então, um exercício muito grande é a gente conseguir efetivamente prestar atenção nas pessoas. E tem informações valiosíssimas dentro do processo comercial quando você presta atenção na outra pessoa. Você quer ver uma maneira simples de você fazer rapó? Preste atenção na velocidade que o teu cliente fala. O teu cliente fala rápido ou fala devagar? O teu cliente fala mais do imperativo ou ele usa mais verbos ou afirmação? De que maneira ele se comporta? Como funciona a respiração dele? Quanto mais próximo você se comunicar do mesmo padrão que ele, mais confiança você gera. A familiaridade é algo que está diretamente ligado a quem a gente confia. A gente confia em quem é parecido com a gente. E a maneira como você se comunica e presta atenção te ajuda muito a criar uma confiança maior na outra ponta. Outro ponto muito importante que está diretamente relacionado a essa lógica de já fui enganado por um vendedor, não confio mais. A nossa cabeça tem basicamente dois sistemas. O que a gente chama de Sistema 1, que é um sistema rápido, que toma decisões rápidas, que é o que toma decisão 90% das vezes. E o Sistema 2, que é um sistema mais analítico, que precisa analisar. O Sistema 1 toma a decisão do tipo por qual caminho você vai para casa. Você não pensa, você vai sempre pelo mesmo caminho. O Sistema 2 valida se a decisão que o Sistema 1 tomou é boa ou ruim. Então, o que você tem que pensar? A familiaridade faz com que você fique mais tempo no Sistema 1. Quando você traz algo muito complexo ou algo muito distinto, você leva para o Sistema 2. Então, toma cuidado com a complexidade ou com a dificuldade. Da mesma maneira como durante o momento que você praticou a escutativa com o teu cliente para entender onde ele estava, você vai entender vocabulário, nível cognitivo, compreensão do problema, nível de consciência. Se o teu cliente está começando no mundo que você vive, não adianta você usar os jargões e os termos técnicos do seu mundo. Quando você fizer isso, você só vai assustar o teu cliente. Tenta vibrar na mesma sintonia que ele. Tenta falar no mesmo tom que ele. Tenta trazer os mesmos pontos que ele coloca. E ali você vai entender se ele está te entendendo ou não. E a todo momento, confirma. Ficou claro para você? Ficou claro para você? Não vai numa linha reta repetindo uma série de coisas e olhando para o teu cliente com uma cara de quem está assistindo uma aula de Física Quântica. Cuidado com isso. Cara, uma estratégia boba, tá? Que normalmente é negligenciado, é sorrir. Cara, sorria. Quando você sorrir, naturalmente você estimula a outra ponta a sorrir também. Tem um livro que eu gosto muito que ele faz um exercício que é o seguinte. Olha para um ponto fixo com a cara emburrada. Depois de um tempo, você começa a ficar irritado. Da mesma maneira quando você sorrir. Quando você começa a sorrir, você estimula a outra ponta a sorrir também. E você meio que quebra ali um padrão e já traz uma proximidade maior. Porque a gente associa o sorrir à felicidade, ao momento bom. E isso já gera um caminho de rapport mais próximo. Outro ponto. Chame sempre a pessoa pelo nome dela. O nosso nome é o som mais agradável para um ser humano. Então, quando você chama a pessoa pelo nome, isso cria uma proximidade maior. Porque somente as pessoas que te conhecem te chamam pelo nome. E dentro da tua cabeça, já liga uma chave de proximidade. Pô, esse cara sabe o meu nome. Ele fala o meu nome. E pode parecer... Ah, Tiago, isso é óbvio. Mas eu já fiz diversas reuniões que o vendedor não sabia o meu nome. Falou meu nome uma vez e depois, no meio da reunião, não lembrava mais. Uma coisa que eu faço quando eu tô fazendo uma reunião, é sempre estar com um caderninho. Então eu anoto o nome da pessoa, dou uma circulada boa e toda hora eu vou lá e repito o nome da pessoa. Pra aí ficar fixando esse ponto. Cara, tem um hack bobo, que é buscar conexões. Você tem que usar isso com parcimônia. Ou seja, toma cuidado. Porque pode sair pela culatra, dependendo da maneira como você faz. O que que acontece? LinkedIn, Instagram, Facebook... Todas essas redes sociais trazem uma série de informações sobre a pessoa. Você vai descobrir o time que ela torce, onde que ela faz exercício, que lugares ela frequenta, o último lugar que ela tirou férias. Se você trouxer algo que ela tem uma ligação emocional positiva, por exemplo, as minhas últimas férias, que já tem um certo tempinho, foram em Bariloche. Se você vier pra mim falar de Bariloche, o que que o meu cérebro faz de ligação? Pô, férias, famílias, quiá, divertido, comida boa. Você já trouxe uma carga de dopamina e de felicidade natural ativada, que já me traz um momento bom e eu vou estar mais aberto pra conversar contigo. Então, você dá uma pesquisada no teu prospect antes de ir pra uma reunião com ele e trazer pontos de conexão pode te ajudar a ligar essas memórias que trazem mais felicidade e, consequentemente, te ajudar com a conexão. O último hack, espelhamento. Cara, o espelhamento, ele parece uma bruxaria. O que que acontece? Toda vez que você repete os atos de uma outra pessoa, você vai criando uma mensagem subconsciente de conexão. Que papo de doido é esse, Tiago? Então, olha só. Você tá numa reunião conversando com um prospect. E aí, o teu prospect foi lá e coçou o queixo. Espera, não faça instantaneamente. Faça lentamente, mas repita o mesmo movimento que ele fez. Ele foi lá e mexeu na orelha. Faz o mesmo movimento. Depois de um certo tempo repetindo o mesmo movimento, parece que as duas pessoas entram num nível de sintonia diferente. Eu não sei explicar. Eu aprendi isso estudando programação neurolinguística. Mas todas as vezes que eu apliquei, funcionou absurdamente. Então, você cria uma conexão maior. Só toma cuidado pra pessoa na outra ponta não sacar. Mas é muito difícil. Eu já fiz isso muitas vezes. E cria um nível de conexão que você não imagina. Parece bruxaria. Um hack simples que eu te aconselho a ter, você que é gestor de empresa, que é gestor da área comercial, é adote um bom CRM. E dentro do CRM, crie campos personalizados, onde dentro do teu processo, você coloca pro vendedor pesquisar antes de ir pra uma reunião. Na Growth Machine, por exemplo, nós usamos o Pipe Drive. E no Pipe Drive, nós temos uma série de campos que a gente pesquisa antes de ir pra uma reunião, já trazendo alguns pontos que a gente vai explorar dentro da nossa conexão. Então, eu te aconselho a usar um CRM como o Pipe Drive e criar uns campinhos onde você pesquisa antes, deixa preparado e cria esse processo, porque assim você cria o hábito e a cultura no teu time de gastar uma energia antes da reunião pra não cair de paraquedas na reunião e descobrir quem é o cliente e já ter algumas arminhas. A gente tem um desconto muito legal pra quem ainda não é cliente do Pipe Drive, se você já é cliente, perdeu, mas se você ainda não é cliente, eu vou deixar o link do desconto aqui embaixo, tá? Então, vai lá, aproveita, faz um testezinho, cria teus campos personalizados e depois me conta se não te ajudou a usar mais o Rapport a partir do momento que você criou essa cultura no teu time. Quer aprender mais sobre Rapport? Cara, a palavra-chave, o termo que vai te ajudar a se aprofundar nesse mundo é Programação Neurolinguística, ou PNL. Existem diversos livros, filmes, que são bem complementares a tudo que eu falei. Um que eu gosto muito, que tem no Netflix, é Eu Não Sou o Seu Guru, do Anthony Robbins, que é um documentário mostrando como o Anthony Robbins usa a Programação Neurolinguística dentro do workshop dele, como é que funciona a persuasão dele, como é que ele faz perguntas. Eu amo esse documentário de paixão. Vou deixar o link aqui embaixo, do Eu Não Sou o Seu Guru. Eu te aconselho a ir lá assistir. É um excelente documentário para você ver no final de semana. Outra coisa, a gente realiza uma aula uma vez por semana, às 17 horas, às terças-feiras, que eu chamo de Navera. Navera, eu sempre trago uma execução prática. Eu fiz um compromisso que é o seguinte, quando o Navera bater 500 pessoas ao vivo, eu vou fazer uma ligação e eu vou usar o Rapport dentro dessa ligação ao vivo para você ver como ele funciona. Então, aqui embaixo tem um link também para você se inscrever no Navera. Se inscreve, guarda a sua vaga. Tem um grupo do Telegram onde eu estou sempre colocando conteúdo novo. Estou te esperando na próxima terça, às 17 horas. Eu sei que você conhece alguém que precisa ver esse vídeo. Então, pega aqui embaixo, clica no botãozinho compartilhar, joga no WhatsApp, manda no grupo da empresa, manda para o teu time de vendas, manda para o teu amigo vendedor, manda para algum empreendedor que trabalha em vendas. Então, compartilha esse conteúdo porque isso vai fazer a diferença na vida de quem trabalha em vendas e ainda não usa esses conceitos. Aqui do lado vão aparecer dois vídeos que são complementares ao conteúdo que eu acabei de te ensinar. Vamos para cima.